Essas pessoas estão estudando, vão fazer faculdade e Deus vai dar uma vitória. Que a bênção, duas pessoas, não levantou a mão, vem e vem. Aqui tem uma irmã na regulação, olha que a irmã teve, olha que o irmão testemunhou da bênção. O Senhor precisa trocar um móvel lá dentro da minha casa e Deus vai preparar as condições financeiras. Que a bênção, não levantou a mão, cadê essa irmã na regulação? Vem, irmã? O Espírito Santo de Deus me revela com três pessoas, Deus dá vitória, uma aposentadoria de uma pessoa na família. Vem, vem e vem. O Espírito Santo de Deus me revela com um irmão e tem uma irmã também, uma dor muito forte na cabeça, mal circulação numa veia, o sangue na cabeça. Que a vitória, por isso que dói a sua cabeça. Vem, cadê a irmã aqui? Pode vir, irmã? Pode vir também. Uma pessoa aqui na igreja, irmão, na revelação, uma pessoa da família tem que fazer a cirurgia da erga, pelo médico tem que fazer. Você levantar a mão, Jesus cura aquela pessoa. Quer o milagre? Não levantou a mão. Cadê essa pessoa? Pode vir, irmã? Quem crê, está acolhado, fala amém. Passe as palmas bem fortes para Deus. Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus me revela uma pessoa aqui, ó, que alguém tem que jogar dentro do seu terreno, dentro do cemitério, para te matar e matar toda a tua família. Num acidente. Ainda não, porque a vitória de Deus também não. Vocês, todo mundo recebeu o livramento, mas não leva, é uma recebida. Participar com a glória de Pai de Deus. O Espírito Santo de Deus me revela uma irmã, na revelação de Deus, um jovem da sua família, irmã. Este jovem, Deus está lembrando, porque ele ia parar lá na cadeia. Há o que lhe ia acontecer. Aí, irmão, tem que receber a bênção. Irmã, reserva a vitória. Pode receber. Participar com a glória de Deus. Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus me revela que uma irmã, nessa revelação, sente muitas dores fortes, irmã, no teu braço direito e na mão. Cadê essa imagem de Jesus? Vai curar essa infirabilidade. Vem, irmã. Quem crê, fala amém. Amém. O Espírito Santo de Deus me revela uma irmã aqui, irmão. Nesta revelação, você tem uma pedra no teu rim. Cadê esse irmão na revelação? Sente aquelas dores fortes do lado esquerdo, que é o milagre de Deus. Não levantou a mão. Primeira oportunidade. Segunda. Adivinam receber. Outros irmãos podem receber também a vitória. De graça. Aqui tem uma irmã aqui, irmã. Deus dá um levantamento de um incêndio na casa de uma pessoa da tua família. Aquela pessoa ia esquecer o ferro que passava a roupa ligada. E aquela pessoa ia sair. Aquela pessoa chegasse em casa e não ia sobrar nada. Verra esse meu abenço. Aqui entre nós, irmão. Oito pessoas. Você tem apresentado uma causa para Deus. E Deus está te dando a vitória. Você vai contar a bênção. Quer a vitória de Deus? Uma. Duas. Quer a bênção? Três, quatro, seis, sete e oito. Adivinam. Uma irmã aqui é Márcia. Deus está visitando ela na vitória da saúde dela. Adivinam. Podem receber também. O Espírito Santo de Deus me revela uma irmã. Nesta revelação do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa da sua família. Tem falado de embora. Jesus repreende a macumba e dá a vitória para aquela pessoa. Adivinam. Podem receber as bênçãos também. Aqui entre nós tem uma pessoa que tem pedido um milagre. Uma dívida. Deus vai fazer o milagre. Nessa dívida. Quer o milagre? A irmã lá de trás também pode receber. Uma irmã aqui, irmã. Nesta revelação, as válvulas do coração. As três válvulas da entupida. Deus te dá vida, irmã. Não é só uma válvula. As três da entupida. A cabeça, irmã, tem que dar aquela dor forte em cima do peito. Do coração. Vem, irmã, receber a bênção. Bate as palmas aí fortes para Deus. Graças a Deus. E uma vez que é todo mundo de pé, vamos...